Olá, seja bem-vindo ao Unisc Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 17 de novembro. Confira os nossos destaques. Dedicação e amor reúnem voluntárias os preparativos para a decoração natalina em Santa Cruz do Sul. Curso de administração apresenta novidades para o próximo semestre. O vestibular de verão da Unisc se aproxima e nós vamos te mostrar como está a preparação dos estudantes que irão realizar a prova. E ainda mais uma reportagem da nova série da Rede Prosa. Fique conosco, Unisc Notícias começa agora. No próximo sábado, dia 25 de novembro, comemora-se o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. Uma atitude simples, mas essencial para quem se beneficia. Aqui no município, o banco de sangue responsável pela coleta das doações é o Emovida, que fica junto ao Hospital Santa Cruz. No último mês, as doações diárias diminuíram consideravelmente. Por isso, é preciso colaborar. Sangue. Ninguém sabe se um dia vai precisar dele, além da cota que o seu próprio organismo já disponibiliza. O que sabemos é que ele pode vir a ser necessário em algumas situações específicas, como em um acidente, em uma cirurgia ou em procedimentos de transfusão. Mas por que toda essa introdução? Para chegarmos neste lugar aqui, que fica junto ao Hospital Santa Cruz e que realiza uma função muito especial, mas precisa da sua colaboração. Nesta sala, fica o estoque de sangue do Emovida. No último mês, o número de doações caiu. Se não houver continuidade no número de doações diárias, em 20 dias a situação pode se tornar crítica. Isto porque a média atual de doações é de apenas 15 por dia, número abaixo do ideal, que seria de 20 a 25 doações diárias. Há momentos ao ano que dá uma queda, como este agora. Nos últimos 30 dias tivemos uma diminuição. Então, preocupados. Não que haja falta de sangue, não. Não, mas imaginando que se essa situação assim se mantivesse para daqui a uns 30 dias ainda, aí sim poderíamos ter uma falta. Então, estamos convocando a população, se possível, comparecer aqui e fazer uma doação. Nós aqui temos que gerenciar diariamente, então não podemos ter excesso de sangue e nem falta. Trabalhamos para manter o equilíbrio, para que o controle, a qualidade do sangue seja a melhor possível. Um dos motivos para a procura abaixo do esperado nesta época do ano, se deve ao benefício de desconto garantido aos doadores na entrada da Oktoberfest. No período de agosto, setembro, ali, há um aumento de doação, até desnecessário, praticamente sim. Não precisariam ter tantos doadores naquele momento. E estas pessoas não podem vir agora em novembro, por conta do período que precisam aguardar. Então, acreditamos que isso sim venha a contribuir. Mas, para ser um doador, é necessário seguir alguns critérios, já que existem restrições. Precisa ter mais de 50 quilos. Dos 16 aos 18 anos é possível doar, porém, precisa estar o pai ou a mãe, o responsável, junto. Depois dos 18 aos 69 anos, 11 meses, 29 dias, para não dizer 70, podem fazer a doação normalmente. Trazer documento oficial com foto, estar em boas condições de saúde, alimentar-se duas a três horas antes com alimentação pobre em gordura. Não ter feito tatuagens no último ano, nem colocado piercing no último ano. Não ter usado antibióticos, antifúngicos, medicações que matam alguma bactéria, algum vírus. Essas medicações precisam se esperar 15 dias após o último comprimido. Cirurgias, geralmente, de três a seis meses, a variação de espera. E isso são os requisitos básicos. Saudáveis e com disposição, o entregador Rodrigo e também o vigilante Adilson, dedicaram um tempinho do seu dia para a boa ação. E não é a primeira vez que eles passam por aqui. Eu dou há muitos anos, uns 20 anos. Dou menos do que eu até queria, por falta de tempo, mas quando eu posso, eu sempre venho. Além de fazer um bem para o próximo, a gente não sabe quando vai precisar. De repente, daqui a um tempo, até eu vou precisar. A melhor atitude é ajudar os próximos, ajudar as pessoas que precisam. Eu também fiz a minha parte. Depois de passar por alguns exames e entrevista, foi a vez da coleta. Este procedimento é rápido e durou cerca de 10 minutos. E pelo sorriso, posso confirmar que a experiência foi tranquila, nada dolorosa e que eu pretendo voltar. Mas depois daqui, o sangue coletado vai passar ainda por um processo minucioso. Desta sala, ele é encaminhado para análises e se divide entre hemácias, plasma, plaquetas e crio precipitado. Componentes importantes em diferentes situações. Tudo fica armazenado em ambiente refrigerado. O sangue só se torna disponível quando o resultado dos exames atesta sua qualidade. Doar sangue é uma atitude que pode fazer a diferença na vida de quem você nem imagina. Por isso, contribua, não apenas em momentos de campanha, mas ao longo de todo o ano, se tornando um doador regular. O banco de sangue é movida fica junto ao Hospital Santa Cruz, no centro da cidade. As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das sete e meia da manhã, a uma hora da tarde. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 356-2103. Nós já falamos aqui no Unisc Notícias que a grande novidade do vestibular de verão da Unisc é o curso de medicina veterinária. Pois faltam poucos dias para o processo seletivo da instituição, que oferece 2.865 vagas para os 5 campi. Mas o que é importante nessa reta final de preparação para a prova? Nós fomos conferir. Eles são estudantes do terceiro ano do ensino médio, momento em que é preciso pensar na profissão a seguir e no vestibular. Se para alguns a decisão é difícil, para o Bruno e o Christian, que já estão inscritos para o vestibular de verão da Unisc, A escolha foi tranquila. Sim, eu estou bastante ansioso porque, como tu disse, é a primeira vez e eu nunca fiz nenhum, só o Enem como base. A gente começou a estudar já desde o começo do ano, sabendo que é o ano que vai decidir a minha vida profissional, mas assim a gente está se preparando. É, eu estou estudando mais a base do que eu estou aprendendo no terceiro ano agora da escola. Através também de provas antigas? Eu estive estudando um pouco com o meu primo, porque ele já fez vestibular ano passado, daí ele tem me ajudado um pouco. Na minha redação eu estou muito ansioso porque para o Enem eu estudei alguns temas e os professores também indicaram vários temas, só que caiu algo bem diferente, né? Então a gente não tem noção nenhuma do que vai cair. O professor de literatura da turma diz que a preparação dos alunos para este período é especial. Nós trabalhamos com questões, geralmente de universidades, questões do próprio Enem mesmo, já uma forma de preparação, já para o aluno se adaptar a essa questão, esse tempo que tem entre uma questão e outra, que é importante esse preparatório porque eles têm um tempo para começar, um tempo para terminar, e vimos também alguns temas de redações. Uma das exigências para o vestibular de verão da Unisc é a leitura obrigatória de 10 obras literárias. Eu acho que vai ser, além da redação, se essas 10 obras perdurassem a ideia, ela vai ser mais um divisor de águas, né? Não vai ficar só a critério da redação, mas em si dessas obras, porque quem lê vai ter o subsídio para escrever a redação e vai ter o preparo das obras também. E as obras não são nada diferentes do que a gente pede, tanto no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Aqui a preparação para o vestibular acontece durante o ano inteiro. Nesse cursinho, grande parte dos vestibulandos irá prestar o vestibular de verão da Unisc, que para a medicina é no formato híbrido, ou seja, o candidato utiliza a nota do Enem e precisa fazer apenas a prova de redação. E aqui no Unificado a gente faz todas as semanas uma redação, tem aula preparatória, principalmente agora para a Unisc, que passou o Enem, tem que a Unisc tem para a medicina ser mais para a questão da saúde, daí a gente é mais focado agora para a questão da saúde mesmo, em temas que se relacionam com isso. Eu pratico muito em casa, faço muita redação, os professores aqui do cursinho também ajudam bastante disponibilizando temas que são direcionados ao quesito da saúde, então a gente vai bem para esse lado que a Unisc exige. Uma dica do professor de português e redação é manter calma e colocar em prática o que foi estudado. Eu acho que muita calma, porque como eu sempre digo para eles, o que deveria ter sido feito já foi, e assim, então é realizar o que vem fazendo durante o ano todo, treinando ali, acalmar, separar em tópicos na hora da prova, organizar as ideias e fazer o que vem fazendo já durante o ano. Na Unisc, os preparativos para o vestibular começaram há dois meses. E de acordo com o coordenador de graduação, as inscrições foram significativas, principalmente para o curso que está sendo ofertado pela primeira vez, Medicina Veterinária. Nós estamos adequados dentro do que nós temos vivido por aí com esse contexto nacional. O que nós tivemos é uma procura mais significativa em termos de Medicina Veterinária, por ser um curso que está sendo recém-ofertado, mas nós temos tido uma oferta dentro do nosso histórico. Lembrando que as inscrições para o vestibular de Medicina permanecem abertas até o dia 3 de janeiro de 2018. A taxa custa R$ 70,00 e a prova será no dia 13 de janeiro do ano que vem. A seguir tem mais uma reportagem da Rede Prosa. O Nisco Notícias volta já!